Uma pesquisa semanal do Ministério da Agricultura aponta os preços dos alimentos nas principais capitais do país. A partir de agora, nós vamos trazer toda quinta-feira esse levantamento para ajudar você a economizar. É só ficar ligado aqui na TV Brasil. Confira o quadro Carrinho de Compras. Uma mão formosa é uma das inúmeras variedades da fruta que faz sucesso entre os brasileiros. Agora, na primeira quinzena de janeiro, ele apresentou baixa no preço em todos os estados. Vamos entender o motivo? Uma mão sofreu redução no preço devido à maior oferta da fruta no fim do ano passado. Isso diminuiu a procura pela mão formosa nas feiras e também nos supermercados. E, consequentemente, o preço também caiu. Conhecida por combater as famosas câimbras por ser rica em potássio e magnésio, vamos falar da banana. Ela é a queridinha dos atletas. A banana prata está entre as mais consumidas pelos brasileiros, mas o preço subiu agora em janeiro nas Seasas. Isso aconteceu devido às fortes chuvas nas plantações no final de 2020. Uma nova safra da banana começa a entrar no mercado novamente nas próximas semanas e o preço deve estabilizar. Você sabia que o nosso corpo precisa de vitamina A para fortalecer o sistema imunológico e que o quiabo é rico em vitamina A? Esse legume ficou mais barato no começo de janeiro. No Espírito Santo, teve uma baixa de 31%. Já no Rio de Janeiro, ficou 24% mais barato. Tchau. 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 Tchau.